Me diz o seguinte, Ricardo, na verdade, aquela imagem do Vitor Hugo dando soco no idoso repercutiu bastante, não é? Muito feio, não é? Aquela imagem de violência, não é? O senhor correndo para se livrar daquele grupo, aí o rapaz chutou, deu um soco pelas costas, aí depois acertou um soco e o senhor apagou na hora. Muito violento aquele lance aí, aquela história. E, na verdade, isso atingiu as famílias ali, todo mundo ali ficou, inclusive, com a presença até... O pessoal começou até... O morador de Copacabana até pediu a presença dos lutadores de academia. Como é que foi essa história? Tchau, o que acontece? Em razão daquela violência, aquilo revoltou qualquer um que assiste. E para o morador local também. Então, o que acontece? Começaram a se mobilizar em redes sociais, que, se eu não me engano, aconteceu isso, o senhor Marcelo. Olha o olho dele, como ficou. Muito feio, não é? É, olha só. E os moradores, os lutadores começaram a se mobilizar, só que nós falamos. Se mobilizar para agredir os outros, isso é crime. Tu está se organizando para agredir os outros, isso é crime. Então, eles entenderam, não houve mais esse negócio de justiceiro, acabou isso. Entendeu? E a polícia vai fazer a parte dela, nós vamos explicar aqui no nosso bate-papo, que a galera que está vindo de fora e quiser ir para Copacabana para ir para a praia, tchau, vai curtir à vontade. Agora, se for para Copacabana, viajando em teto de ônibus, arrancando janela de ônibus, andando em grupo de 20, todo mundo de preto e boné para não ser identificado, vai ficar ruim para eles. Agora, abaixa a imagem, Pedro, se eu consigo mostrar a imagem da agressão, da agressão, porque eu estava falando sobre como foi, porque ele... Esse foi o Vitor Hugo. Esse é o Vitor Hugo, o responsável em agredir. É, esse aí. Agora tem a imagem dele na calçada, na calçada agredindo. Que é a hora que ele tenta, o senhor, na verdade, esse é o senhor já agredido no chão. Esse é o Marcelo agredido no chão, é isso aí. Mas ele, na verdade, foi tentar defender, foi tentar defender uma mulher. A senhora Natália. A senhora Natália, né? Ele foi tentar defender uma mulher. E aí, na verdade, acabou sendo cercado pelo Vitor Hugo e os outros comparsas também, né? Teve outros comparsas... Todos serão identificados, tchau. Entendeu? Todos serão identificados. Esse daí foi o autor da agressão. Depois ele vai procurar, hein, com calma? Hein, Pedro? Depois você procura com calma, o Chico ajuda aqui para encontrar certinho a imagem do momento da correria, quando ele tenta defender. Isso aí tem que ser antes a imagem, entendeu, Pedro? Você está no meu Instagram, cara. Entendeu? E o Chico também pode ajudar. Agora, a prisão. Você estava me contando que a tática que vocês tiveram foi chamar vários lá na delegacia, né? Por quê? Conta aí. Ô, Tchau, uma das características da equipe que eu trabalho e das delegacias ali na região da Zona Sul, não só a 13, a 12 também, é fazer trabalho integrado com a PM. Então, com a Copacabana presente, com o Rosenberg, que tu conhece, com o 19º Batalhão. Antes dessa agressão, nós já tínhamos um planejamento para o verão. O que que acontece? Após essa agressão, tivemos que antecipar. O que que foi feito? Nós sentamos e solicitamos que todos que tivessem na praia, sem documento, andando em gangue, fossem conduzidos para a delegacia. E sendo conduzido para a delegacia para verificar se deve ou não, nós começamos a identificar. Ah, esse grupinho aqui costuma praticar furto junto com aquele. Aí começamos a fazer um levantamento. Ou seja, nós juntamos um grupo de 50, 60 pessoas. Todo mundo vai para a delegacia. É, porque na realidade é o seguinte. Tu imagina, ô, Tchau, um jovem, 16 anos, sem dinheiro para voltar para casa. Ele vai para a praia sem dinheiro para voltar para casa. Como é que ele vai? Sem identidade, sem nada? Qual é teu nome? Joaquim Ferreira. Qual é o nome do teu pai? Não sei quem. Ah, ele é teu irmão. Qual é o nome do teu pai? O pai é mãe muda. Falei, meu irmão, não está encaixando. Então eles mentem. Aí tu tem que levar para a delegacia para certificar quem é cada um. E nisso tu começa a pegar uma mentirosa, né, Tchau? Aí você chegou e começou a falar. Aí nós começamos a levar os jovens que estavam... Como eu posso dizer? Que estavam... Situação vulnerável. É situação de vulnerabilidade, na rua, essas coisas todas. Pega um grupo daqui, pega um grupo dali, pega daqui, daí tu começa a levantar. Quem agrediu foi esse, quem bateu foi esse, quem tirou a carteira foi esse. A gente começa a montar o quebra-cabeça, né, Tchau? É. Agora, quer dizer, vai ter que falar, né? Porque na realidade, o que é feito na prática? A gente pega uma TV, a gente coloca as imagens do pessoal atuando, agredindo o senhor. Aí, tipo, devagar. Aí está lá a senhora andando, aí me passa a pessoa, me passa o grupo, e esse grupo de menores, adolescentes, eles vão abordar a senhora. Quando vão abordar a senhora, a gente chega e anota lá. Vamos ver se a imagem chegou. Já tem aí? Já tem a imagem? Por favor, para poder... É, para baixar. Entendeu? Então, o que acontece? Está baixando aí, já já vai aparecer aí. Então, o que acontece? A gente pega a imagem e olha, vamos supor, esse rapaz aqui tem 1,60m, mais ou menos, 1,80m. A gente começa a descrever nas imagens do vídeo. Porque, às vezes, a imagem da agressão, tchau, ela não é boa. Estou dando exemplo. Porque é meio embaçada, que eles correm. Só que a gente começa a fazer o itinerário deles e tem um prédio que tem uma imagem boa. Nessa imagem boa, a gente pega, ó, esse rapaz aqui tem uma tatuagem no braço. Esse rapaz aqui, ele tem mais ou menos 1,90m, é muito alto, é magro. E ele era forte, né? Ele era forte, o Vitor Hugo, rapaz forte. Entendeu? O que nós começamos a fazer? Começamos a pegar a característica dos agressores. Altura, tamanho, cicatriz. Mas como chegou no bairro? Bairro? É, ele foi preso em Nova Iguaçu. Não, aí... Nova Iguaçu, como nós chegamos em Nova Iguaçu, nós conseguimos identificar o Vitor Hugo. É. O agressor. Quando nós identificamos o Vitor Hugo, o que é feito? A gente faz levantamento de onde mora, a gente faz levantamento de onde mora a namorada e a gente vai bater nesses locais. Então nós fizemos uma ação conjunta, inclusive com um sargento amigo meu, lá do Jacaré, da UPP Jacaré, sargento Basto. Ah, ele era do Jacarezinho. É, ele era do Jacarezinho. Foi ameaçado mesmo? Tchau, dizem que sim, eu não tenho essa informação, mas dizem que ele foi ameaçado. Ele não confirmou pra gente. Junto com o sargento Jorge Basto, lá da UPP do Jacaré, ele foi checando os endereços que a gente passava pra ele, com a equipe. E na Providência, a gente começou a bater os locais. Olha lá, vamos lá, vamos ver se... Já dá pra passar o vídeo aí? Ó, vai lá, esse ele já tentou roubar a mulher. Isso, o que que acontece, ó? Vou dar um exemplo. Tentaram agredir a senhora. Esse aqui é o Vitor Hugo, que tá passando. Então vamos lá, quando voltar, isso, aí o que que a gente faz? A gente começa a pegar esse aqui. Ó o Vitor Hugo aí. Esse é o Vitor Hugo, aí ó. Olha ele, acredito. Ó, o senhor, vou dar um exemplo prático, ó o senhor. O senhor bate mais ou menos... A mesa branca. Isso, ele bate mais ou menos 1,70m, tchau. O Vitor Hugo do lado dele, tu já fala assim, é maior. Entendeu? É 1,85m. E esse aqui? Esses aqui, a gente faz a mesma coisa, começa... Isso, esse aí foi preso já, já identificamos e já prendemos. É. Isso aí já. Então, isso, isso. A gente começa a identificar... Olha, detalhe importante, repetindo, olha como eles correm atrás da mulher, entendeu? Olha lá, vamos repetir. Eles correm atrás da mulher, aí é o senhor, é o Marcelo. Olha lá, aí dá o chute, dá o chute. Não para de agredir. É. Olha lá, olha só, que coisa incrível. Crueldade, né? É. E agora... Mas antes ele tava tentando, ele já desmaiou ali, ali ele já tava... Já, já ficava apagado, ficava apagado. Então, tchau, o que que acontece, uma coisa que... As pessoas passam ali em volta, ninguém faz nada. Esquece. O que que... O que que... O que que acontece? Na... Na... Na prática, tchau. Copacabana hoje, só pra você entender. 95% do bairro é monitorado por câmeras. 95%. Eu não preciso, tchau, dessa imagem pra identificar o grupo. Porque se você for olhar assim, pô, Ricardo, por essa imagem tu não consegue, não. Só que a gente consegue, com as equipes que nós temos, fazer a rota deles. Então, tem uma imagem de outro prédio, do estabelecimento comercial, aonde a gente consegue uma imagem colorida, aonde a gente consegue uma imagem que eu consigo ver que o Vitor Hugo, que ele tem um detalhe... Tipo assim, tem um... Tipo uma cicatriz no braço. É. Aí não dá pra ver. É, ele tinha uma tatuagem. Tatuagem, essas coisas todas. Então, nessa imagem, o que que a gente consegue ver? A agressão e pouco nos ajuda. Pouco nos ajuda essa imagem. Então, a gente foi fazendo o quê? Um quebra-cabeça. Qual o roteiro deles? Deles. Arpoador, Francisco Otaviano, Nossa Senhora de Copacabana. Passaram pela Nossa Senhora de Copacabana. Chegou aí, na altura do número 777, eles agrediram. O que que a equipe fez? O que eu falo pra você, tchau. Olha lá, senhora, só pra parar ali, ó. Essa senhora. Ela ficou muito desesperada na delegacia? Ficou, ficou. Ficou desesperada que ela tem um problema de saúde. Olha lá. Aquele bolinho ali é a senhora já correndo. Aquele bolo ali, a senhora, ela percebe que vai ser agredida e ela conseguiu entrar num prédio, que a porta tava aberta. Ah, é? Conseguiu? Conseguiu, sim. Quando ela encostou na grade do prédio, teve um... Ela tá indo pra direção de um prédio, que ela não mora ali. Aí veio o seu Marcelo. Quando o seu Marcelo veio pra tentar ajudar, a atenção deles foi pro seu Marcelo. Quando chegou no seu Marcelo, ela entrou no prédio. Entendeu? Então, foi uma ação muito rápida. Aí o que eu digo pra você, Tchau, que é uma coisa muito importante, que nós vamos focar nisso, do efetivo policial. Essa investigação, essas imagens aí, não nos levaram a identificar ninguém. Agora, se eu, como policial, eu requisito só as imagens da agressão, é difícil você reconhecer por essas imagens. Então, o que a gente precisou? A gente tem a imagem da agressão, a gente pega uma outra imagem aonde eu consigo identificar o Vitor Hugo, que é esse que dá o soco, onde tá melhor. Com essa imagem melhor, aí a gente consegue, mostrando os que são conduzidos, que vão ser presos, aí entra a gente, né? E aí esse da seta seria o... Esse da seta, o nome dele é Gustavo, se eu não me engano, ele foi preso já. Foi preso. Já foi preso. Foi aquele outro... Não, não é o líder, não. Não, o líder não tá aí, não. O líder... Vamos mostrar agora a imagem do líder, por favor? A imagem do líder é aquele que foi preso lá no... Mesquita. 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 Dormindo. Tava dor, tirando uma soneca. Dando bom dia, né, Tiago? É, vamos mostrar você lá, chegando de surpresa, entendeu? Exatamente. Todo mundo com mandado. Todo mundo com ordem judicial pra prisão. Olha aí, olha ele. Não, não, não. Esse é o Vitor Hugo. Esse é o Vitor Hugo, Pedro. Esse é o Vitor Hugo no momento da prisão dele. Entendeu? Isso daí é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, vamos lá. Isso aí é o Nova Iguaçu. Vocês chegaram lá. Isso aí é o... É o Nova Iguaçu, entendeu? É. Agora, o que que acontece? A prisão do Vitor Hugo e do MV, que é o Marcos Vinícius, desarticulou o grupo. É, deram uma achada de bola. Porque não, é porque eles eram aqueles que regimentavam. Eles não, o Marcos Vinícius, né? Que nós vamos falar, que é o MV. Que todos, todos conduzidos a DP, mesmo sem dever, sem falar nada, ou passando informação pra moradores, passando informação, porque o morador sabe, né? Quem é quem? Quem é quem? O morador fala, cara, quem comanda todo mundo é o fulano. Então, todos falam desse MV. Que estava dormindo em mesquita na casa da... Agora, como é que as coisas acontecem, né? Todo mundo na casa da mãe ou da avó, quando o bicho pega lá em Copacabana, eles são os machões, as fortões. Aí depois, o que que ele falou pra você? Primeiro o Vitor Hugo. Choram. É. Choram. Eles são valentes em grupo. Eles são valentes em gangue. Uma pessoa que faz isso com um idoso de 67 anos, o idoso correndo, quando a gente pega, a primeira coisa, no momento da prisão, esse é o MV. Vai lá. Esse é o momento da prisão do MV. Policial com esse barro de barba. Esse é o Sérgio, que chefia 13DP comigo. Sérgio Rodrigo. Ricardo, eu e o Sérgio. Você tá ali do lado. É. Olha a carinha. Olha a carinha dele. Carinha dele. Acordou, né? Bom dia, né? O bom dia não foi muito bom, né? Não. Foi bom pra ele, não. Aí, o que que ele na hora falou ali? Mas por que que vocês estão aqui e tal? Eu falei, é, cara, a gente tá aqui porque vocês vão pra Copacabana roubar. e a gente identificou você. Olha ele chegando. A décima terceira. Ali. Né? MV. Eu? É tanto preço que eu nem sei se quem tá chegando é o MV. É o MV? É o MV. É o MV. Não, não existe. Ó, nós... Depois eu vou falar da prisão que nós fizemos ontem, tá, Tchau? Com o PP Pavão Pavãozinho. Esse é o MV chegando na delegacia. Ah, vira no roxo. Agora ele vira o roxo. É, agora eu quero dizer uma do MV, tá? Que você não tem conhecimento. Ao chegar na delegacia, com a prisão dele, esse aí, a DH tomou... Ó o Ricardo. Ó o Ricardo. É, a DH tomou conhecimento que ele estava na nossa delegacia preso, mandou uma equipe lá que ele é suspeito de ter assassinado há uns 15 dias atrás um rapaz que morreu no centro, na Glória. Ele é suspeito de ter matado. É mesmo? É, então numa tacada a gente prendeu quem organizava e quem supostamente está envolvido no roubo. Uma facada, um assalto no centro? Foi no centro que o rapaz caiu do ônibus? Isso. Uma história dessa. Exatamente. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele, não. Ele estava também. Então a justiça já... Já aproveita a viagem da 13 em Mesquita, já resolve dois problemas. E a DH foi logo depois. A DH foi lá, eu perguntei para os colegas. Trabalho em integração, não é isso? É isso, não tem jeito. Saiu da... Teve disposição? Olha só como está resolvendo. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. E aí